Alô galera do Flamengo, alô galera do Megane Solte essa bola que o Corinthians quer jogar O Corinthians é Timão, o Flamengo é potência Quando entra dentro de campo, a galera se agita Alô galera do Flamengo, alô galera do Megane Solte essa bola que o Corinthians quer jogar O Corinthians é Timão, o Flamengo é potência Quando entra dentro de campo, a galera se agita Alô galera do Flamengo, alô galera do Megane Solte essa bola que o Corinthians quer jogar O Corinthians é Timão, o Flamengo é potência Quando entra dentro de campo, a galera se agita Alô galera do Flamengo, alô galera do Megane Solte essa bola que o Corinthians quer jogar O Corinthians é Timão, o Flamengo é potência Quando entra dentro de campo, a galera se agita Alô galera do Flamengo, alô galera do Megane Solte essa bola que o Corinthians quer jogar Alô galera do Flamengo, alô galera do Megane Solte essa bola que o Corinthians quer jogar Alô galera do Flamengo, 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 alô galera do Fl